Sonhar com mosca. O que significa sonhar com mosca ou mosquito? Sonhar com mosca significa que você deve cuidar da sua saúde física e mental. Estes sonhos estão ligados com acúmulos de tristeza, estresse e raiva, e traumas que causam muito sofrimento. Também com doenças internas que não são cuidadas há tempos, que pode até levar à morte em algumas situações. Mosca vista em sonho é prenúncio de tristeza, gerada por distanciamento de pessoa querida. Quando em sonho você não consegue enxotar a mosca, que insistentemente fica envolvendo você ao seu redor, no seu ouvido, no seu rosto, alguém deseja falar com você. Será procurado por um amigo, ou que talvez você não via há algum tempo, ou um amigo que não é tão próximo a você. Mosca na comida e na bebida é aviso para que não faça negócios escusos. Comer mosca em sonho é sinal que precisa tomar uma decisão difícil nas próximas semanas, de 4 a 8. Mas faça o que deve ser feito. Use a sua intuição. Matar ou ver mosca morta é presságio de novos horizontes no setor do trabalho. Por isso que você deve atentar-se ao estado de saúde completo. Mesmo que você não esteja sentindo nada diferente, é aconselhável fazer exames de rotina e mostrar ao médico. Não se esqueça de cuidar do seu psicológico e da sua alimentação, e não deixar de fazer exames. O que significa sonhar com mosca em um resumo? Meu ser de luz, sonhar com mosca tem várias interpretações e sempre é bom você se apegar aos detalhes do seu sonho. Lembrar o máximo de detalhes, que isso pode te ajudar. Eu vou falar para você alguns significados aqui. Os 8 ou 9 significados. Os mais procurados. Mas, já pode deixar nos comentários qual foi o seu sonho. Eu tenho 4 livros, 6 mil significados de sonho. E aqui você não fica sem interpretação. Eu quero ajudar você a interpretar o seu sonho. Basta você deixar nos comentários qual foi o seu sonho. Dá um joinha nesse vídeo. O YouTube me avisa que você fez uma pergunta. Eu volto neste vídeo aqui que você está vendo agora. Respondo sua pergunta, tá bom? Você não fica sem resposta, meu ser de luz. Sonhar com mosca branca. Sonhar com mosca branca significa que você viverá dias em que as suas atitudes poderão ser muito impulsivas e talvez impensadas. Talvez porque você esteja muito tenso e aguardando os sentimentos que podem começar a sorar com mais um tempo. Sonhar com mosca marrom. Sonhar com mosca marrom significa que você poderá passar por tempos de monotonia e tédio. Dias em que muitas dúvidas podem surgir e que você poderá pensar que está perdido ou até mesmo estagnado. Não esqueça de sempre esperar pelo que está por vir. Com fé e esperança. Uma dica. Ore o Salmo 23 todos os dias por pelo menos 30 dias. Salmo 23. Meu ser de luz. Sonhar com mosca dourada. Sonhar com mosca dourada significa que você precisa abrir os olhos e perceber quem realmente está contigo e te apoia. Não está contigo por estar, te apoia. Principalmente se você for alguém que gosta de falar sobre seus planos, sonhos para seus amigos e para as pessoas que estão ao seu redor. Sonhar com mosca preta. Qual é o significado? Sonhar com mosca preta significa que você está vivendo e evidenciando sua dependência emocional. Talvez você considere que perguntar opiniões e sempre ser aconselhado antes de uma decisão seja algo visto com bons olhos ou admirado pelas pessoas que te cercam. Sonhar com mosca verde. Sonhar com mosca verde significa que você terá encontro nada agradáveis com pessoas que você não simpatiza. Sonhar com mosca verde. Você encontrará pessoas que você não gosta muito, meu ser de luz. E sonhar com mosca na comida ou na bebida? Sonhar com mosca na comida ou na bebida significa que não se deve deixar levar pelo descontrole. Provavelmente você é organizado e gosta de planejar sua vida, então perder o comando é algo extremamente desconfortável. Mas tenha calma. No fim, tudo ficará muito, muito bem, meu ser de luz. Sonhar com mosca no cabelo significa que você está mais forte do que nunca para avançar contra as dificuldades e superar qualquer obstáculo que vier. Você sempre tirou o aprendizado de tantas situações difíceis que passou e agora está preparado para tudo. Esse sonho mostra o quanto é bom estar focado em você e quanto você é capaz de vencer. Meu ser de luz, e sonhar que entrou mosca na sua boca? Qual é o significado? Sonhar com mosca na sua boca significa que você terá que enfrentar sentimentos guardados há muito tempo. Sentimentos guardados agora é a hora de enfrentar. Pode ser um trabalho na vida amorosa ou familiar. E sonhar com mosca na sua cama? Qual é o significado? Sonhar com mosca na cama significa que você viverá períodos de muita paz, alívio e repouso. Que você poderá deitar a sua cabeça sobre o travesseiro e não terá que se preocupar com problemas pessoais do dia a dia ou da rotina do trabalho. Parabéns! Sonhar com mosca dentro de casa? Sonhar com mosca em casa significa que você deve ter mais cuidado com a sua segurança e da sua família. E sonhar com mosca no cocô ou no lixo? Sonhar com mosca rodeando cocô ou lixo? Sonhar com mosca rodeando fezes ou lixo significa que seus sonhos estão prestes a se realizar. Olha que maravilha! Achou coisa ruim, né? Mesmo os mais antigos. E você está na dúvida que poderão se cumprir ou não. Vão se cumprir sim. Você anseia viver seus planos e sonhos há muito tempo e agora tudo isso está bem perto de ser uma realidade. Então acredite fortemente em seu sonho. Que seu coração carregue e os alimente com esperança e fé que vão se realizar no momento mais propício. Esse sonho revela que esperar e confiar sempre vale a pena. Pois quando acontece, faz você se sentir muito, muito mais completo. E sonhar com mosca rodeando uma pessoa que já faleceu e está morta? Sonhar com mosca rodeando uma pessoa morta significa que você pode estar cercado por pessoas que você acreditava ou acredita serem seus amigos. Mas não é bem assim. Por isso é importante você observar suas atitudes, os olhares e ações de quem você costuma ter ao seu lado. Você tem pessoas falsas ao seu lado. E sonhar que você mata uma mosca? Qual é o significado, meu ser de luz? Sonhar que está matando uma mosca significa que sua vida terá transformações e provavelmente irá seguir para novos rumos e nova direção. É o momento de mergulhar em seus sonhos e aproveitar para colocá-los em prática nessa sua nova fase. Meu ser de luz, se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. Se você quer ter ajuda na interpretação do seu sonho, deixe nos comentários detalhes do seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho e aqui você não fica sem resposta. Sua pergunta, deixa o joinha, eu volto e respondo. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijou. E eu fui! E eu fui!